Oi gente, tudo bem? Mais um dia de vídeo e hoje eu resolvi fazer uma transformação na minha sala e gravei passo a passo pra vocês. Tem várias fotos de você mesmo, tem dica de decoração, enfim, tem muita coisa num vídeo só. Eu sei que eu falei pra vocês que esse apartamento era provisório, que eu não ia fazer decoração, que eu não ia gastar dinheiro, que eu não ia... Até porque o projeto A Casa dos Sonhos ainda existe, mas por hora está no pause. Enquanto isso, vamos decorar gastando pouco, porque a gente precisa guardar tim-tim lá na Casa dos Sonhos. Porque eu sei que muita gente não gosta de vídeo de gravidez, e esse canal que não é só gravidez. Não se preocupem, porque domingo vai ter vídeo de gravidez de novo. Então respira pra você que gosta de gravidez e vambora você que gosta de fazer você mesmo isso de decoração. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, não esqueça de dar uma joinha, se inscrever aqui no canal, se inscrever não for inscrito. E seja muito, muito bem-vindo por aqui. Vai ter as beijocas e vambora! Gente, é muito amor essa estampa. O projeto inteiro da sala se baseou e partiu desse papel de parede adesivo lá da quecola.com.br. Eu escolhi lá e adorei a qualidade, valeu muito a pena. Tá super bem embalado aqui. Olha só, já vem com a espátula. Tem mais coisa vindo por aí! Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, você vai descobrir o que é. A gente acabou de fazer a primeira parte pra ver o que que deu certo, o que que deu errado, e contar pra vocês a nossa experiência com isso, né? Então, o que que deu certo? Quase tudo. Um, a primeira coisa é que o papel de parede adesivo, ele é bem mais grosso que o contact, então é bem mais fácil de trabalhar e não dá tantas bolhas, certo? A gente tem dois truques pra passar pra vocês. Um é deixar sempre uma sobra pra começar lá em cima e depois ir descendo. E o segundo é colocar uma fita crepe na lateral pra não ficar indo de lado. Mas, mas, deixa eu ver, ficou de lado. Ah, sou uma pessoa torta. Ah, não, uma pessoa menos torta. Pregou a leite, eu não perguntei a leite. Gente, sério, agora a gente achou a fórmula de como colocar direito. Um vai descendo e o outro vai segurando pra alinhar. Esse foi o método que pra gente foi perfeito e super funcionou. Quando ele vai colocando, eu não vou deixando que, ó, tá vendo? Tem que levantar e eu volto pro lugar. Porque de cima você não tem a mesma visão que você tem de baixo, né? Gente, tá ficando muito lindo, olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando o principal da sala feito que era a transformação da parede e agora uma mudança super simples, a gente mudou a disposição da sala, vocês já vão ver, a gente inverteu o sofá, inverteu o rack e levou um sofá embora daqui, menos nem mais, né gente? Esse tapete aqui, lindo, maravilhoso, eu comprei no Mercado Livre, eu vou deixar o vendedor também lá no blog, eu optei pelo tapete cinza porque o preto ia ficar tudo muito preto e aí não ia compor legal. Ai, que fofinho. Eu já mostrei pra vocês em vlog que eu comprei esses quadrinhos, essas molduras de 20 por 25, tava 7 reais e a loja tava em promoção, acabei pagando 5. A única coisa que eu fiz foi tirar essa parte de trás, sabe, que fica aqui de porta-retrato? Se você não acompanha o blog, você devia acompanhar por quê? Porque sempre tem coisa legal lá. Inclusive eu fiz um post recentemente sobre onde você consegue baixar imagens super legais pra fazer os seus quadrinhos ou fazer e criar mesmo os seus próprios quadrinhos. Então eu vou deixar o link do post aqui embaixo. Eu acabei pegando 4 quadrinhos e eu fiz dois aqui, eu fiz um... Eu te amo. Você me ama? Eu ia pintar as moldurinhas, mas acabou que eu resolvi não pintar porque eu gostei muito da madeira com esse papel de parede, achei que ficou show. Pois me deixa aqui nos comentários se você gostou, beleza? Como sobrar um pouquinho de papel, que eu acho que é sempre importante antes de você colocar na parede as suas coisas, você experimentar formas de colocar. Isso é muito importante. Então é só você ir experimentando formas que você goste, fica melhor assim que eu acho. Como eu não quero furar a parede, eu vou usar essas fitas que seguram super bem. Então como a minha moldura é bem levinha, eu vou colocar uma faixinha, um pedacinho aqui e outro pedacinho embaixo. Mas na embalagem vem escrito quanto o peso suporta. Aí é só desgrudar e fixar na parede. É só você marcar direitinho onde você vai querer, pressionar. Sem furo, sem sujeira, sem nada. Olha que beleza. Esse papel de parede é bom porque ele me ajuda muito. Eu não preciso nem marcar, vou deixar o espaço de um, dois e vou aplicar na mesma altura. Dançada gravidinha. Dançada gravidinha. Nada me faz mais feliz do que decoração. Nós temos essas duas belezuras aqui em casa, que eram do meu sogro e da minha sogra. E não é justo deixar isso aqui dentro do guarda-roupa, certo? São coisas muito maravilhosas e precisam ser vistas. Eu encontrei essas duas madeirinhas numa caçamba, na frente de uma loja de madeira que descarta, enfim. Elas não têm o mesmo tamanho, mas vai ficar bom porque as câmeras também não têm o mesmo tamanho. Atrás e nas laterais elas não são pintadas e nem tem a fita. Mas o que eu fiz? Eu tinha um contact branco aqui, encapei e pronto. Eu vi esse puff numa loja e tava em promoção por R$19,00 e eu tive que comprar. Vou levar, mas eu que tinha este puff aqui. Comprei o tecido novo. Primeiro a gente puxa, grampeia essa partezinha. E aí a gente já corta, mas esse tecido aqui fica bem esticadinho. Comprei o tecido novo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de dar um joinha. Se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, vocês são muito bem-vindos por aqui. Muitas beijocas e tchau! E principalmente, pra fazer um contraponto... Não, não é um contraponto. É... Eu tô em cima do bebê. Desculpa, bebê. É! Não vou falar disso, vou cortar isso. Espera aí que eu esqueci uma coisa. Molduras não. Eu fiz um post recentemente. Eu dei guiçada. Olha, eu tô aqui ajudando a Molduras. Eu não apareço? Eu tô aqui ajudando e ela ainda faz isso. Eu tô aqui. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma